Torcida do esporte, bota o hino desse gigante do Nordeste, torcedor. Torcedor, dá uma hora ao canal, se inscreve, dá um like e aperta o sininho, torcedor. Torcedor, John Pleglou, que é o substituto de Juba, né? Faltam só apenas três jogos, é. Em setembro ele vai ser o substituto de Juba e você vai ver o que ele vai falar sobre o assunto, torcedor, num vídeo aqui. Mas assim, lá na Ucrânia é diferente, né? O cara é suspenso por um vermelho, um cartão vermelho, não sei o que, que bota na sombra, que o cara pega 15 jogos de suspensão e é pra valer, pra atorar. Então, o Juba é um grande jogador, uma grande pessoa, primeiramente, né? Se for embora, desejo tudo de bom, né? Uma pessoa que merece muito. Vem fazendo uma grande temporada, mas eu acho que o esporte não é só um jogador, né? Tem ele, o Love, tem todos os jogadores que são importantes pro clube, todos vêm ajudando. Então, claro que eu venho pra somar, venho pra ajudar. Se o professor achar que eu posso me encaixar ali, vou dar meu máximo sempre. Conversei com o professor quando eu cheguei, né? Ele me mostrou como o esporte jogava. Desde o Jorge também, quando me ligou pra me trazer pra cá, me explicou a formação. Falei que, pô, me encaixava muito bem nas posições do ataque. Então, o professor me chamou na sala dele, conversamos sobre a forma que nós jogávamos, com a bola, sem a bola. E mostrei pra ele onde eu conseguia me encaixar melhor. Então, eu tenho essa facilidade desde cedo de cumprir as três funções do meio pra frente, né? Com o meio campo, extremos e até um falso nove. Enfim, torcedor. Mas, dito isso, espero que ele venha acrescentar. Ele é da confiança de Jorge Andrade, né? O seu futebol, né? Enfim, espero que eu, por mim, eu já ia adaptando o meio tempo Juba, meio tempo João Peglou. Meio tempo Juba, meio tempo João Peglou. Pra ver o que é que dá nisso. Mas não, do que depois que Juba sair, jogar o cara. Numa cobrança extraordinária que a gente sabe que é o esporte aqui na Ilha do Retiro. E que essa competição tá muito acirrada. Ninguém quer ficar na Série B do G7, G6. Todo mundo quer entrar no G4. Então, é isso aí, torcedor. Enfim, agora dito isso, há uns bastidores que Diego Souza tava forçando muito, muito intenso. Um treinamento muito intenso pra voltar, né? Até por parte dele mesmo, a voltar a contribuir nas quatro linhas, né? Com sua qualidade técnica pro esporte em si. E ele teve uma contratura. Mas, segundo os bastidores, segundo os bastidores, não é pra se preocupar, né? Essa contratura vai só diminuir um pouco mais o nível de treino, pra depois ele voltar. O clima, que ele diz que joga na direita, na extrema direita, na extrema esquerda, ainda joga de um falso nove. Mas o que a gente vai precisar mesmo de falso nove aqui, de nove a gente tem um monte. Diego Souza, Wagner Lopes, Fabrício Daniel, na direita a gente tem um monte. Edinho, Facundo Labandeira, Enfim, aqui na esquerda é que vai ficar aquele vazio, né, torcedor? Só com improvisos, que a gente não sabe se vai surtir o efeito que Juba vinha, o esquema que vinha trabalhando o Enzo Moreira com Juba, ou se ele vai dar uma outra dinâmica a John Peglou, né? E a gente precisava ver esse jogador. O que você acha, John Peglou? Vai ser diferente, né? Que John Peglou, na verdade, é um atacante. Juba, na verdade, ele é uma ala meia. Vai ter uma conotação diferente, por mais que o treinador peça para ele fazer mais ou menos o que Juba vinha fazendo. Mas o treinador tem que ter variações. Variações e alternâncias no seu esquema tático, tanto no ataque como no meio campo. É isso aí, torcedor. E aqui eu vou botar aqui, Baraunda. Veja só, torcedor. O treinador Renato Paiva, do Grupo City, que ele tem um tipo de cadeira cativa, né? Do Grupo City, porque é um homem de confiança. Ele vê o futebol do investimento e o que ele tem em mãos. Eu sei que ele reformulou o time, o Bahia mudou o time todo, da Série B, da Série A, e talvez o esporte também precise mudar muita coisa. Mas o que eu quero dizer é que Renato Paiva, o treinador, tem que entender que a torcida, a torcida é o cliente. A torcida é quem consome o produto do serviço futebol. E o Renato Paiva, numa coletiva, vinha muito maltratando a torcida, que não entende de futebol, que eu não devo satisfação à torcida. É a torcida que paga, o Grupo City tem que dar o dinheiro em qualquer lugar que o Grupo City tenha clube de futebol. Só dou satisfação ao Grupo City e não à torcida, não. Tem que dar satisfação à torcida, que a torcida é que consome esse serviço. É esse produto que consome é a torcida. Esse é o cliente que traz a verba, a sustentação financeira para o futebol. Obrigado a você que nos assiste e diz não assistir. Obrigado por dar audiência, Band. que na segunda, terça, quarta, seja o dia que for da semana. Você responder com trabalho dentro de campo e mal educadamente na coletiva, para mim está tranquilo. Pode bater, está vendo? As costas são largas. Agora, trabalhe. Trabalhe, Paiva. Trabalhe. Não é dando resposta mal educada em coletiva que você vai desfazer uma opinião que toda a torcida tem. Terminou o jogo, o torcedor fez assim. Ô, Paiva, vá, tá, tá e tal, o meu Bahia não precisa de você. Reconheceu o triunfo do elenco, mas não reconheceu você. Quando a gente critica a ideia de jogo e eu disse, obrigado por ouvir, eu disse que a ideia de jogo do América era melhor do que a sua. Eu achava isso. Eu acho isso. Eu disse... Números, Paiva. Eu não estou falando de você, pessoa. Eu não estou falando de você, pai de família, marido, filho. Eu estou falando do seu trabalho enquanto treinador. Então, ele tem que ser bem tratado. Então, você vê o jornalista lá, que eu gosto muito do Márcio Martins, mas o Barauna também não fica calado não. Vou mostrar aqui um vídeo do Barauna botando para quebrar no treinador que tem que respeitar a torcida do Bahia, como a torcida, qualquer treinador tem que respeitar a torcida do esporte. E qualquer treinador tem que respeitar a torcida, porque a torcida é que paga o seu salário. O presidente, a administrativa só faz repassar. Então, a torcida é muito importante, muito mesmo, é supremacia num esquema tático, num cronograma, na pirâmide econômica, financeira do futebol. A torcida está lá em cima. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho, torcedor. A torcida está lá em cima.